Como recuperar a sua conta do Free Fire, independente do motivo que você perdeu essa conta, tá? Pode ser pelo Facebook, que a maioria das pessoas procuram o login e e-mail do Facebook. Essa daqui é a instância máxima, é o local que recupera as contas do Free Fire, do joguinho aí de vocês. Eu vou mostrar tudo no passo a passo, no clique a clique do meu PC. Aqui eu tô no emulador do Free Fire, mas vocês não vão utilizar essa etapa do emulador. Tem pessoas que tem a opção de recuperar dentro do próprio jogo. É legal? É legal, mas tem algumas restrições. Se você esquece, se você usa como convidado, se você tá vinculado na VK, no Facebook, na Apple, no Google, qualquer lugar pode ter algum tipo de erro. Por isso que eu vou mostrar aqui o jeito certo de recuperar na instância máxima. Eu vou fechar aqui o emulador, vou fechar ele aqui agora e vou abrir aqui o navegador de internet. Vocês vão ter que abrir qualquer página de internet aí de vocês dentro do Google. Detalhe, não preciso nem dizer pra você não pular o vídeo, senão você vai perder o passo a passo, o clique a clique e você vai ter que voltar, né? Galera, outro ponto é o seguinte, se caso não der certo, né, de você conseguir recuperar a sua conta, comenta, amarca o modelo do seu celular e o erro que tá dando. Porque como esse vídeo foi feito através do comentário de vocês, às vezes acontece um caso extra, né, um caso extremo de não conseguir recuperar, a gente lê os comentários, os que mais tiverem comentários, a gente faz o vídeo aí trazendo essa solução. Você vai escrever exatamente isso daqui, ó, Garena Free Fire no Google. Não escreve aqui em cima, porque às vezes se você tem algum navegador restrito, ele redireciona a sua página pra outro lugar. Então você vai escrever Garena Free Fire e vai entrar no primeiro link. Certifique-se de que é esse link aqui, ó, ffsuporte.garena.com, que é o link de suporte do Free Fire. Entrou aqui, o que você vai ter que fazer? Galera, dentro desse suporte, você consegue ter suporte a tudo no Free Fire. Desde problemas técnicos, desde problemas com compras, pagamentos, ouro, diamante, parte da temporada de eventos, dúvidas do jogo, acesso à conta e suporte de outros produtos da Garena, né, ou Garena, dependendo como você fala. Você tem essa vinha de pesquisa, só que aqui vai ser específico para contas perdidas. Você vai clicar aqui, ó, acesso à conta do jogo. Depois, aqui ele já vai te disponibilizar algumas opções. Problemas para alugar ou se cadastrar, como posso vincular a conta do VK, Facebook, Twitter, equipe de suporte Free Fire ou perder acesso à conta. Aqui tem algumas opções de suspensão de conta, tá? Se caso sua conta foi suspensa, mas não é o caso aqui agora. A gente vai clicar na opção de perder a conta e como recuperar ela. Aqui ele vai te dar algumas opções dentro do jogo, como eu disse anteriormente, que a gente não vai fazer aqui. Você vai descer essa opção aqui e quando você descer essa opção, vai ter várias opções. Então, por exemplo, se você perdeu acesso do Facebook, você vai clicar aqui, do Google aqui, da VK aqui, da Apple aqui ou do Twitter aqui. Cada um dessas localidades, ele vai estar vinculado para a recuperação de conta que está vinculada dentro do Free Fire, seja do Facebook, do Gmail, da VK, da Apple ou da Twitter. Mas, como eu disse para você, a gente vai recuperar na instância máxima. Se caso você não lembre de nenhuma conta dessa, se você não lembre de nada. Você vai descer aqui um pouco mais, poucas pessoas falam isso, tá? E você vai contactar diretamente o suporte da Garena, do Free Fire, clicando nessa opção aqui. Tem mais dúvidas? Fale com o suporte. Aqui, muita atenção, galera. Quando você clicar nessa parte, você vai ser redirecionado para cá, para uma opção de uma página de questionário. Esse questionário pode ser que não funcione tão direito no seu celular. Por isso que eu vou mostrar como utilizar ele da forma correta. Então, deixa eu fechar essas abas aqui, para mostrar aqui para você. Ó, enviar uma solicitação. A gente vai enviar um questionário lá para o suporte, da maneira correta, para fazer a recuperação na instância máxima do jogo. Aqui ele já tem uma opção aqui adicional. Sempre olhe seu e-mail, pois mensagens automáticas importantes são constantemente enviadas para ele, com possíveis soluções para seu problema. Logo de cara, você tem que se atentar no seguinte. O e-mail que você for enviar para suporte tem que ser um e-mail válido que você tem acesso. Porque, às vezes, eles te dão um retorno, porém, é um retorno temporário, com prazo de validade para você responder. E, às vezes, você acaba perdendo sua conta definitivamente, porque você não segue o prazo. Então, você envia e não cadastra esse e-mail que você vai enviar. E acaba se perdendo, aí dá zebra. Por isso que faça tudo com muito cuidado. Por isso que não pule o vídeo, né? Porque eu estou falando tudo da maneira correta aí, sem enrolação nenhuma. Aqui, você vai clicar nessa opção de perdi a minha conta e esqueci a minha senha. Então, você vai clicar nessa opção. Ele já vai abrir um questionário maior. Aqui, você vai ter que colocar seu endereço de e-mail. Dentro desse e-mail, como eu disse para você, coloca um e-mail que você utiliza. Um e-mail que você tem acesso. Porque, quando eles entrarem em contato, você já tem que responder o mais breve possível. Mais rápido possível. Aqui, em assunto, você vai colocar o seu assunto. Você pode colocar, perdi a minha conta, não lembro o acesso, mas tenho como provar e comprovar a minha conta. Tá? Por quê? Porque você tem que checar, né? Senão, qualquer um recuperava qualquer conta. Então, você tem que ter a opção de confirmar os dados. Então, você coloca, perdi a minha senha. Parênteses, sem todos os meus dados para confirmação, sem todos os meus dados para checagem. Para eles verem que o e-mail é um e-mail sério. E poucas pessoas chegam até aqui. A maioria vai naquela outra opção ou vai numa outra opção. Por isso que é muito importante você entender aqui e fazer certinho. Aqui, tipo de problema. Você não vai mexer. Você vai colocar que a minha conta da plataforma foi bloqueada ou desativada. Ou você não consegue mais acessar, tá? Ou caso, como eu disse para você, minha conta do Free Fire não estava vinculada. E não consigo mais acessar. Se caso for o caso de convidado, né? Se você estava jogando como convidado e esqueceu de vincular a conta. Falou, ah, vou vincular minha conta mais tarde. Mas acabou, às vezes, quebrando o celular, perdendo o celular. Então, você vai clicar nessa opção. Nick do jogo. É importante você saber o nick do seu jogo. Se você não lembra, pergunta para algum amigo que você já jogava aí qual que é o nick do seu jogo. O número da sua ID, tá? Você tem que colocar a sua ID aqui, que é a ID do personagem. E em qual plataforma a conta foi vinculada. Seja Facebook, Twitter, Google, Apple, VK. Ou se não foi vinculada em nenhuma, você deixa aí sem nada, tá? Se você já entrou em contato com o suporte de plataforma que vinculou, se sim ou não. Que é o quê? Geralmente, se está vinculado em algum lugar, você tem que tentar recuperar sua conta antes para poder recuperar sua conta do Free Fire. E aqui você vai descrever o problema. Nessa parte de descrição do problema, detalha tudo com o máximo de detalhes. Por quê? Porque é aqui que você vai conversar e o pessoal do suporte da Ogarena vai ler o seu comentário. Então você pode falar, olha, eu tinha minha conta tal, logada com tal, já comprei diamantes, não comprei diamantes. Eu tinha esse quintal, jogava assim. No celular XYZ. Coloca o modelo do celular que você jogava. Porque é muito importante que eles tenham acesso à parte de dados para saber qual dispositivo que você utilizava. Coloca tudo detalhado aqui. E aqui em anexo, você pode colocar qualquer anexo de print pertinente à sua solicitação. Então alguma mensagem de erro, algum print de você jogando, provando que a conta é tua. Aqui é legal, às vezes, você colocar também que você consegue confirmar mais dados para a plataforma para você recuperar a conta. E aí você clica em enviar e aí tem um prazo para eles retornarem essa solicitação. Essa daqui é a instância máxima, pessoal. Com isso você vai conseguir recuperar a sua conta do Free Fire, desde que os dados estejam todos corretos. Não esquece também, por favor, de comentar se deu certo. E se caso não deu certo essa verificação, comenta aí o motivo, o erro, que a gente sempre traz soluções atualizadas aqui no canal. Muito obrigado por ficar até aqui no vídeo, meus queridos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto e tchau!